Olá, eu sou Diego Amorim e chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. Mais de 40 países pelo mundo já começaram a vacinar a sua população contra a Covid-19. Aqui no Brasil não há vacina autorizada nem data certa para o início da campanha de imunização. Ontem, em nota, o Ministério da Saúde negou uma declaração de Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, de que seriam divulgadas hoje, nesta segunda-feira, as datas da vacinação no país. Cláudio Castro, que é o governador em exercício do Rio de Janeiro, disse no fim de semana que a vacinação começa ainda em janeiro em todo o estado do Rio de Janeiro. Enquanto a vacina não vem, o Brasil se aproxima dos quase 200 mil mortos pela Covid-19 e o governo tenta ali se apressar para ter as condições básicas para o início da campanha de vacinação. O Ministério da Saúde enviou um pedido para o Ministério da Economia para que fosse restringida a exportação de agulhas e seringas para não faltar esse material para nós brasileiros. O pedido foi atendido e, conforme portaria publicada no último dia de 2020, a exportação de seringas e agulhas passou a precisar de uma licença especial. Após as festas de fim de ano, devem se intensificar no Congresso Nacional as negociações e articulações para as eleições internas na Câmara e no Senado. Na Câmara, o embate já é conhecido entre o deputado Arthur Lira e o deputado Baleia Rossi, que foi o candidato escolhido pelo grupo de Rodrigo Maia. A esquerda aderiu ao grupo de Baleia Rossi, mas fez uma série de exigências e ainda pode lançar candidatura própria, pelo menos no primeiro turno. Lembrando que, para ganhar a eleição na Câmara, são necessários 257 votos entre os 513 deputados. No Senado Federal, o cenário é um pouco mais incerto, mas já existe uma certa polarização entre o grupo de Davi Alcolumbre, que não poderá tentar a sua reeleição, e o MDB, que tem a maior bancada do Senado e fará de tudo para voltar ao comando do Congresso Nacional. O Judiciário seguirá de recesso ao longo deste mês de janeiro e nós iremos continuar acompanhando as decisões dos plantonistas. Lula, como temos noticiado, tenta obter na Justiça Federal aquelas mensagens roubadas da Lava Jato. O ministro Ricardo Lewandowski já autorizou esse acesso, mas o juiz de plantão negou o acesso à defesa de Lula, alegando não ter condições de separar essas mensagens justamente em meio ao plantão judicial. Mas Ricardo Lewandowski deve, nesta semana, reforçar esta ordem que já foi dada. Virou ano e Donald Trump continua com dificuldades de reconhecer a sua derrota lá nos Estados Unidos. O Washington Post divulgou ontem um trecho de uma ligação na qual Trump pede para o secretário da Geórgia encontrar votos em favor dele, Donald Trump. De todo modo, na próxima quarta-feira, quarta-feira desta semana, Mike Pence deve declarar no Congresso americano, formalmente, que Joe Biden é o vencedor do pleito e será o novo presidente dos Estados Unidos a partir do fim deste mês de janeiro. Essas são as notícias que você vai acompanhar conosco ao longo desta semana e, claro, aquelas que surgirem a cada instante. Um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom 2021. Tchau, 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 tchau O que é isso?